Pessoal, também com vocês, Felipe X na área Pessoal, hoje vamos fazer a continuação do vídeo passado E dessa vez, vamos fazer uma casa Vamos feiar daqui Na verdade eu tenho que ir comprar onde eu tava, meus baús, meus coisas Então vamos dar uma olhada Andando, andando, andando Vou tentar encontrar aquela caverna Onde meus baús estão perto Acho que achei Será? Acho que sim Mas vou matar essas três vacas aqui Não, quatro Meu Deus, quantas vacas tem aqui? Vopa Matei uma Vem cá, moquinha, vem cá Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vou te jogar longe Matei mais uma Escolta esse aqui, ó Um desse barulho que elas fazem Ui, chato E eu matei Ah, as quatro paquinhas que estavam aqui Só não tô conseguindo encontrar Bom Continuando aqui Vamos ver o que tem Por aqui Fica aí, Creepin Fica aí Pode, vai, pode explodir Vai, pode Eu te dou, tá bom Vou pegar toda essa terrinha aqui Opa, achei um osso Tem uma aranhazinha aqui Só que ainda não encontrei O que eu tenho que encontrar Aqui Encontrei É Eu vou guardar tudo O que eu tenho Nossa, tem bastante coisa Acho que vou ter que fazer um baú maior Pegar oito Que pra poder fazer um baú Precisa de oito Daí eu vou pegar aqui Criar outro E Colocar uma do outro Deu Para ele ter bem maior, ó Nesse é o dobro de espaço É, tá certo Me ensinou dois baús Tá Continuando Vamos construir minha casa De quê? Já sei Vou pegar a minha picareta De pedra Vou pegar aqui Fazer uma escadinha Ó Subir aqui Depois você fazer uma entradinha melhor Daí Vou cavar bastante Minha casinha vai ser perto aqui da Isso aqui perto Nos casos Vai ser quase Bem no lado Da entrada da caverna Vem Vamos ver bem fundo A coisinha aqui Só pra poder criar uma casinha bem bonita Legal que eu achei até ferro e tudo Bem no comecinho Já no Já no Quando eu achei caverna Já peguei pedra Já peguei Já peguei Já peguei carvão Já peguei ferro Peguei um monte de coisa Eu vou fazer três Eu vou fazer três porque Nosso tamanho do nosso personagem É dois Dois blocos Ó Aqui tem três né Tem um só um em cima Então Eu vou colocar três Daí eu consigo colocar cama Daí aqui é um bloco E dois Quero é certinho no limite Se eu colocasse só dois blocos E se eu colocasse cama aqui Quando nascesse Eu ficar O monaco iria morrer Por estar preso na parede Só com a cabeça na parede Mas tudo bem Nossa Quanta pedra Vamos colocar uma tocha Pra deixar mais iluminado Na casa Tem que estar Iluminado Senão pode nascer bicho Porque os bichos Estão assim em dois locais No caso em um local O local escuro Que é a Pegar Estressa formália Bom Vou pegar todos os itens que tem aqui Na verdade eu não preciso Vou tirar muito Vou destruir aqui Primeiro Vamos pegar Cadê? Uma machada Uma chave vai ser mais fácil Deu Deu Daí vai ver com os restos das coisas Destruir a bancagem do trabalho Mas tá tudo bem Deu 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 com tudo aqui Da minha mini casinha Bom Vamos continuar aqui Cadê uma outra coisa Cadê? Ah não Será que sumiu? Dá uma olhada lá fora Au Precisa não contar Aqui eu cheguei Agora vamos Continuar aqui Bom Vamos terminar aqui Né? Não Vamos terminar De construir a minha casa Aqui Né? Terminando Vou fazer uma caça de couro Deu Agora sim Na casa já tá pronta Deu aqui Tudo certinho Bonitinho Agora eu vou pegar Minhas duas espadas de pedra E vou caçar Opa 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 Ele é ovelha Ovelhinha Vem cá Vem cá Ovelhinha Não morro de galinha Tá bom Deu Ah não Não sei ovelhinha nenhuma Que pena Matei a ovelha Tem outra ovelha aqui em cima Ataca Não Não Espere Esse barulho de Esqueleto Estou vendo de Ló Ah 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 De onde está vindo Esse barulho de esqueleto Chato Ah Tá aí Que legal Tem bastante esqueleto aqui Não pode ser É melhor eu vir outra hora aqui Melhor depois quando eu te Acho melhor eu voltar pra minha casinha Agora mesmo melhor Melhor ainda agora Entrar em casa Vamos ver se eu tenho mais madeira aqui Se eu tiver Consigo Criar Mas não tenho Ah Vou fazer de pedra mesmo Cadê? Não dá Não tem nenhuma madeira Que legal Bom Bom Vamos colocar Vamos colocar as mãos Aqui Tem Quatro Se eu tiver Se eu tiver Essa vida Poder dormir E a E a Não dá Não dá Se eu tiver De manhã Gente Ai Você me viu Mas eu só desovar uma Tá né Faz o que? Que pena Agora vamos explorar um pouco melhor aqui, pra explorar melhor essa área o caberno é bem fundinho pelo visto, olha vamos ver não, o carro não dá mal ele é um esqueleto? é, um esqueleto, vou matar ele esqueletinho vem aqui, mata o banho matei 3 ataques numa espada de pedra, mata um bom, vamos aqui guardar tudo no material não tô no material não só as coisas que eu peguei aqui eu vou morrer então não vou muito longe só vou dar uma olhada pelo mundo não dei se eu vi, se eu vi o bicho ai que susto vou matar ele matei não ai que coisa chata eu sei porque tem muito esqueleto aqui tem um bloco ali que spawna um spawna um esqueleto aqui no esqueleto quando tá no escuro, né tem bastante esqueleto e não para, até se a gente destruir aquela coisa e pelo que eu vi tem um lava lá embaixo né mas tudo bem deu certo mas tem uma galinha deu deixei na galinha ai esqueleto melhor eu voltar pra casa já sei ou ele me matar se não estiver perto de casa tudo melhor ainda se não eu guardo meus itens todos meus itens dá pra fazer aqui essa quantidade de eu fiquei ficando de ferro consigo fazer balde barras de ferro que quando eu uso 6 ganha 16 barras aqui me dá pra fazer um carrinho tá bom dá pra fazer um capacete nossa pano de ferro coloca de pressão de peso pesada tá caso você colocar esse aqui se eu colocar esse aqui ele vai abrir automaticamente não importa uau tá algumas coisas eu posso colocar aqui eu vou esquentar isso aqui eu coloco aqui eu sei não tem nada pra colocar pra esquentar tem nada pra colocar tá deixar esquentando bom eu já construí minha casa já tá bem bonitinha com sinal então pessoal se gostaram do vídeo deixem um like se não for se inscrevam no canal compartilhem com seus amigos e é isso até o próximo vídeo tchau 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 tchau